Tivemos mais um caso de uma mulher que foi encontrada morta e outras pessoas que foram feridas também a tiros, casos que estão em apuração, veja só O homem que matou uma mulher a socos revelou aos policiais que praticou o crime após a vítima invadir sua residência na rua Paulo Bernal Moreira, no Jardim Aeroporto 3, Zona Sul de Franca e que teria cometido o assassinato na madrugada do último sábado, mas que só nesta segunda-feira decidiu contar sobre o crime De acordo com a polícia civil, o homem, que não teve sua identidade divulgada, informou que na noite de sexta-feira para o sábado, chegou em casa e se deparou com a mulher no interior do imóvel Em seu depoimento, ele afirmou que a casa estava sem energia devido a furto recentes de fios e que ao perceber que havia uma pessoa no interior da residência, reagiu e matou a mulher a socos Ele ainda disse que não conhecia a vítima e que pensou em sumir com o corpo, mas após falar com seu irmão, decidiu se entregar para a polícia Por já ter saído do flagrante, o homem foi ouvido e responderá pelo crime inicialmente em liberdade Um jovem de 19 anos foi baleado nas costas na madrugada deste domingo De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na rua, quando, por motivos que ainda serão esclarecidos um carro ainda não identificado passou e uma pessoa disparou um tiro que atingiu Wellington Silva de Souza, de 19 anos Ele foi socorrido por meios próprios até a unidade de pronto atendimento do Jardim Anitta e posteriormente encaminhado para a Santa Casa de Franca O caso está em apuração Um homem de 31 anos foi baleado na avenida Dr. Shafik Fakuri, no bairro Santa Ilda O caso aconteceu no sábado e a unidade de resgate dos bombeiros foi acionada, levando a vítima para a Santa Casa De acordo com a polícia militar, na madrugada, o homem estava em um estabelecimento comercial quando, por motivos que serão investigados pela polícia civil, o homem foi baleado com dois tiros que atingiram a boca e o braço Após ser baleado, a vítima conseguiu chegar até a sua residência e avisar seu pai que havia sido baleado A polícia militar realizou diligências nas proximidades e não localizou o autor dos disparos A polícia civil segue investigando o caso